Imagine um lugar interessante, excitante, ou melhor, muito, mas muito empolgante. O local aqui é privilegiado e ó, é de arrepiar, mas só que eu vou levar vocês hoje no local um pouquinho melhor, mentira, é muito melhor, vocês vão descobrir porquê. É muito próximo aqui, né? É uma parede super fina de vidro. Vários torcedores aqui em cima. As paredes vibram, o chão vibra. Primeira vez que eu tô aqui e num clássico como esse, então realmente é um presente. E é interessante que o Neymar Life tem um ponto que chama NRG. Nós batizamos de Neymar, Ganso e Robinho. Realmente estamos muito animados com esse jogo e vai ser uma grande festa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E essa parceria vem nos fortalecer, dando ao atleta tudo o que ele precisa para que ele possa desempenhar o seu futebol com a melhor qualidade possível, graças à parceria com a Heba Life. A Heba Life é personagem desse espetáculo. O Santos acredita no seu parceiro. A nossa vida em comum será muito próspera para os dois lados.